O Rio Grande do Norte vive um momento diferente. Há quatro anos atrás, a governadora Fátima Deseira inaugurava o governo Fátima II. Ela alegava muitas dificuldades, porque ela tinha quatro folhas atrasadas de salário, o que arredondava em um bilhão de reais, segundo cálculos do governo. E ela tinha um presidente da república, adversário político, radical. Ela administrava um Rio Grande do Norte pequeno, pobre e distante do poder federal. Mas a governadora foi, fez de pagar a Folha a sua grande meta de primeiro governo, cumpriu mesmo que depois de alguns anos, mas cumpriu e chegou à reeleição da forma como ela queria, em dia com o funcionalismo público, mesmo que não tivesse resolvido os problemas de saúde, de educação e assim por diante. Mas agora, nove meses depois de assumir o governo Fátima II e contar com uma situação diferente, porque ela não tem mais um bilhão de débito atrasado com o funcionalismo, ela está com a Folha em dia e ela é aliada de primeiríssima hora, de longas décadas, ao presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas com nove meses de governo, o governo Fátima II chega a atrasar os repasses para o poder judiciário, para o poder legislativo e fazer muito fornecedor ficar sofrendo na pia da desesperança. Algo está errado, porque um governo de situação, um governo federal, um governo sem débito, com a Folha de Pessoal, está se descontrolando econômico e financeiramente. O governo, por enquanto, só está cabendo explicar melhor.